Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês foram de passagem de ano? Desejo aí um feliz 2023 e que a gente continue transmitindo para vocês bastante conhecimento. E vamos entrar aqui no nosso primeiro vídeo do ano, que é um vídeo bastante importante falando sobre validades de equipos. Tudo que a gente utiliza em âmbito hospitalar, em casa, em qualquer lugar, tem validade de uso, independente do que seja. Então, isso é importante a gente saber porque é uma das coisas que a gente mexe muito no nosso dia a dia. E para estabelecer a frequência dessas trocas, desses equipos, das soluções infundidas de maneira contínua, de maneira intermitente também, tá? A gente tem que considerar sempre a natureza do material que é confeccionado, tá? Sendo o dispositivo do fármaco, o tipo de fármaco, né, que é utilizado para fazer a utilização desses equipos em conjunto com bolsas, tá? E a solução também é ser infundida. Também a gente tem que considerar as recomendações das guidelines, seja elas nacionais e as internacionais, e também a do fabricante. As recomendações que geralmente são dadas, tá? Geralmente, assim, eu falo das guidelines. Segundo o Centers of Disease Control and Prevention, que é o CDC, e a Infusion Nursing Society, que é a INS, e também a Infusion Nursing Society do Brasil, elas consideram, primeiramente, os equipos comuns que a gente utiliza, seja de medicamentos que não têm especificação de cuidados especiais, tá? Elas dão, né, uma recomendação de, no máximo, de 72 horas, né, a utilização para troca, tá? A não ser que exista uma suspeita ou confirmação de infecção relacionada ao cateter. Já na administração de emulsões lipídicas, como, por exemplo, o Propofol, até a NPP, tá? A troca do equipo é, no máximo, a cada 24 horas ou a cada infusão da bolsa, tá? Em exemplo do NPP. Salvo nem presença de suspeita também, e confirmação também relacionada ao sistema de infusão, que seria a infecção. Na administração dos hemocomponentes ou hemoderivados, trocar o equipo a cada bolsa infundida, e a troca dos equipos como utilizados para infusões intermitentes, que são aqueles que a gente utiliza a cada 24 horas, ou quando utiliza-se naquele período e quase mais a infusão, tá? Aí a gente inclui também as buretas, as buretas macrogotas. Deve ser feita a troca a cada 24 horas, considerando que o número de manipulações, nesse contexto, é um pouquinho maior, tá? Salvo dessas situações para os equipos de infusão contínua, e também devem ser substituídos aí nos intervalos não que seja maior que 72 horas. Se você não conhece sobre os equipos, nunca ouviu falar e tem curiosidade de saber como é, né, utilizado, vou deixar aqui no card ou na descrição links dos vídeos que eu tenho explicando sobre cada tipo de equipe que a gente utiliza no hospital. E se também tiver dúvida relacionada, pode deixar nos comentários que nós vamos respondendo também. A gente te convida a se inscrever e ativar o sininho, porque semanalmente vamos estar publicando vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal!